que confiaram o meu nome para presidir essa comissão especial da Agenda Brasil. Espero contar com o apoio de todos, até porque, pela quantidade de trabalho que nós vamos ter, é importante a participação de todos. Todos têm aqui uma experiência muito grande no Senado Federal. Eu creio, com muita segurança, pelo que tenho lido, e que nós podemos contribuir muito com o País, em vários temas que são importantes hoje, em várias atividades importantes para a produção. E, hoje mesmo, conversava e recebi no meu gabinete o relator, o Blário Maggio, conhece bem isso, e esse meu gabinete, os produtores do Oeste, do meu Estado, preocupados, inclusive, com a capacidade de liquidez para fazer uma boa safra para o próximo ano, já que os bancos estão segurando os recursos, não estão liberando os recursos, para os insumos que deveriam ser necessários já agora, não chegou até nem 30%. Então, essa é uma questão importante que eu acho que deve ser discutida aqui. Desburocratizar, inclusive, as ações que podem ser benéficas ao nosso Estado. E a questão da saúde pública. Eu fui logo contra a cobrança dos usuários do SUS. Foi até proposto no início. E concordo plenamente de que as seguradoras, e quem é médico aqui sabe disso, as seguradoras principais possam pagar aos hospitais públicos aquilo que eles prestam de serviço. Eu dei plantão em muitos hospitais no Estado da Bahia, e operei pessoas com Bradesco, Sul América, e o Estado faz esse serviço e não recebe absolutamente nada em seu favor. Hoje, a grande questão, se for perguntada em qualquer Estado do Brasil, a principal questão é o atendimento à saúde às pessoas economicamente mais fracas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meu Estado, senador Romero Lucado, tem 82% da população atendida pelo Sistema Único de Saúde e já num gargalo enorme com filhas grandes. Essa é uma solução que precisa ser dada logo pelo Senado. E só vai resolver SUS com recursos. Só vai resolver a claração do SUS com o dinheiro, com recursos carimbados para atender a essa necessidade. Portanto, o que eu proponho até, já apresentei aqui no Senado, três projetos que pudessem alimentar o Fundo Nacional de Saúde e, a partir daí, alimentar o Fundo Estadual de Saúde e Municipal, que é um projeto que amplia a participação do SUS no DPVAT. O DPVAT hoje, a participação por SUS em torno de 45%, estão propondo 60%, retirar também os impostos dos cigarros, que são causadores da maioria das doenças pulmonares, e das bebidas jogadas também no Fundo Nacional de Saúde, para que o Fundo Nacional de Saúde tenha o suficiente para financiar a saúde pública no Brasil. Os estados e municípios não suportam mais, além de outros pontos da Agenda Brasil que o senador Renan Calheiro falou, o senador Juca conhece muito bem, e eu olho aqui e vejo que nós podemos fazer um bom trabalho. Eu vou estar presente em todas essas reuniões, tenho vontade de trabalhar para o meu país, eu assumi isso com muita responsabilidade, até pedindo o apoio de todos vocês, vejo aqui o senador Antônio Anastasia, que é um amigo que eu prezo muito lá de Minas, e espero que todos possam contribuir e nos ajudar para que realmente saia do papel alguma coisa que se transforme em soluções para os graves problemas brasileiros. E, como presidente, eu vou ter a honra de indicar o senador Blário para ser o relator, gostaria até de convidá-lo para que viesse aqui à frente. Eu creio que é uma figura respeitada, que conhece bem o governador, que encara as coisas, eu vejo as proposições dele, as colocasões, com muita realidade, com muito realismo, e eu sei que eles vão fazer um bom trabalho. E, diante de tantas matérias que serão apreciadas, eu tenho absoluta certeza que nós teremos que estabelecer subrelatorias para ter uma solução que seja a solução correta, mas também que possa andar com mais rapidez. Tem vários senadores aqui que têm temas que defendem há muito tempo, na educação, por exemplo, eu não podia dispensar a contribuição do senador Cristóvão Buarque, que já acompanha há muito tempo, antes de ser senador, o próprio senador Lindenberg, do Rio de Janeiro, pode discutir essa questão do petróleo com menos acidez com o seu presidente aqui, com mais calma, com mais tranquilidade. Inclusive, fiz um apelo aqui ao Renan que ele reunisse para rever aquela questão do 131, senador Paulo Paim, nessa questão trabalhista, pode ajudar bastante. Então, acho que nós deveremos buscar a capacidade e o conhecimento de cada senador por área para debater e relatar ou subrelater esses temas e apresentar aqui. Eu acho que, eu espero em Deus lá e todos os orixás da Bahia, que nós possamos fazer um bom trabalho. O senador Crivella já condenou os orixás, mas a Bahia, o sincretismo religioso, predomina sobre todas as religiões. O baiano não pode ser, não pode fazer excepção. Aliás, eu até hoje cumprimentei a Vossa Excelência, porque o seu líder, o líder da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo, fez uma coisa, eu conheço bem a Bíblia, por ter estudado em colégio evangélico por muitos anos, e nós éramos obrigados a estudar a Bíblia toda, porque eu estudava de bolsa de estudo, era católico, mas tinha que participar do culto, eu participava do coral, eu tinha que ler a Bíblia. E hoje, o líder da Igreja Universal disse uma coisa que eu concordo plenamente, que está na Bíblia, que Cristo não fez excepção de ninguém. E ele estava dizendo que a Igreja Universal, pela declaração dele, não vai fazer acepção, nem essa questão da homofobia, que é uma coisa que eu acho fundamental na religião. Cristo condenava o pecado, mas nunca pecador. Eu estava brincando com ele agora, ele me condenou, porque eu falei em orixá, mas fique tranquilo. Eu não lhe condenei. Por quê? Porque essa religião, as religiões de matriz africana na Bahia, são muito respeitadas e contribuem muito, como toda outra, em qualquer outra Igreja, católica, evangélica, de uma forma muito grande. Às vezes as pessoas não conhecem como eu conheço, e eu tenho admiração muito grande, porque prega a paz, prega o respeito, prega a fé, mas de uma maneira, de uma linguagem, que os nossos irmãos africanos trouxeram, e eu respeito muito isso. Não é uma demagogia, não. Eu respeito muito isso, desde jovem, eu respeito muito isso. Senador, apenas para dizer a V. Exª que passei 10 anos na África. 10 anos passei na África. Mas parece que não aprendeu. Não, aprendi. Aprendi. Aprendi a respeitar tudo, senador. E vou dizer a V. Exª o seguinte. Senador Otto, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. V. Exª deve ter aprendido, nos tempos que passou na Igreja, no Pai Nosso. Nós aprendemos a falar ao Pai Nosso, foi a primeira vez que nós tivemos a autorização de chamar a Deus de Pai. Pai. De tal maneira que se nós formos ensinar a um presidiário, a um cracudo, a uma prostituta. Foi só uma brincadeira. Eu sei. Mas se nós formos ensinar a um espírita, a um muçulmano, se nós formos ensiná-los a orar, a primeira palavra que eles deverão dizer é Pai. Se nós não somos filhos todos, não somos filhos de Deus, Ele quer ser Pai de todos. De tal maneira que não há, de maneira nenhuma, da minha parte, qualquer tipo de preconceito. Conta mais, contra a minha Bahia, querida, e contra o povo da Bahia. Por favor. Sr. Presidente, só para... Eu queria dar uma palavra. Primeiro dizer que... Eu queria dar uma palavra.